Foi uma semana radical, se assim lhe podemos chamar, para mais de três dezenas de invisuais. Foram várias as atividades efetuadas, entre as quais destacamos o concurso de pesca realizado na Truta e Cultura de Montalegre, o primor no distrito de Vila Real, com uma demonstração seguindo-se um jogo de gul de bol. Gul de bol é um desporto adaptado a pessoas com deficiência visual. Podemos dar como exemplo handball, mas com uma bola de diâmetro superior, composta por cinco guisos ou mais, para transmitir sons sonoros, podendo assim ser identificada a localização da bola. Este desporto pode ser praticado por qualquer pessoa, normal, visual, desde que use especiais vendas para o efeito. O espaço usado foi o Pavilhão Desportivo de Montalegre. Ouvimos João Muniz, presidente da delegação da ACAPO de Lisboa, que se congratulou com a proposta apresentada pelo segundo ano consecutivo da estalagem de Montalegre na pessoa do João Abreu. Nós realizamos todos os anos a promoção de férias para todos e à semelhança do ano passado, nós assumimos o mandato em junho e surgiu-nos a proposta de fazermos aqui as férias para todos em Montalegre. Correu muito bem, mas tiveram cá poucas pessoas, mas mesmo assim essas poucas pessoas levaram o bom nome de Montalegre até Lisboa. E gostaram muito deste dia, tanto aqui do hotel, como das atividades que foram proporcionadas aqui pelo hotel. E nós assumimos a ideia de fazer novamente as férias em Montalegre, desta vez com um grupo maior, para realmente mostrarmos aqui a vivência de Montalegre, os hábitos de Montalegre e toda esta... Hoje estivemos a ver a Vila de Montalegre na parte da manhã e depois estivemos a exufruir aqui um bocadinho do hotel, no espaço da piscina, do ginásio, mas haverá outras atividades que nos foram propostas pelo hotel e também em colaboração connosco. Amanhã, por exemplo, vamos visitar o Museu de Lavrador e também vamos visitar o Castelo de Chaves, as Termas de Chaves. Portanto, existe uma série de atividades que estão agendadas aqui com o hotel de Montalegre e que tem como objetivo exatamente dar a conhecer toda esta região. Abílio Oliveira, desoureiro da Capo da Delegação de Lisboa, mostrou-se satisfeito por marcar presença mais uma vez nas terras de Barroso. Este ano regresso exatamente com o mesmo ânimo que vi o ano passado, que é muito, é enorme e, de facto, penso que é sempre bom voltar aqui quando se é bem acolhido, quando as pessoas são numa hospitalidade extraordinária e, portanto, fui para Lisboa com a vontade de voltar e cá estou. Se para uns não é novidade, para outras pessoas é a primeira vez que estão em terras de Barroso. Com que ânimo é que vêm passar uma semana a conhecer esta zona e as suas tradições? Para mim, tudo é novidade. Estou a gostar, estou... Para quem nunca vê atrás do monte. E o senhor é de onde? Eu sou de São Miguel de Açores. Ah, de Açores. Então, como é que é vir ao continente? Não, mas eu estou no continente já há 40 anos. Ah, é 40. Ah, já. E o senhor aqui é mais ao lado? Eu sou de Cisó Branco. É de Cisó Branco. Eu sou. E também estou realmente bastante entusiasmado porque eu já vim a contar isto ser bom. Mas, realmente, isto não é bom, é ótimo. É ótimo. Já conhecia esta zona, não? Já tinha entrado em Espanha, ali para Portela, no Homem, e já conhecia um bocadinho da primeira de Jureja, mas, realmente, aqui é a primeira vez que estou em Montalegre, realmente, excelente, excelente. João Abreu, responsável pela iniciativa, mostrou-se satisfeito pelo número de pessoas que aderiram nesta edição. Esta iniciativa não é organizada pela ACAPO, ou seja, a Unidade Estalagem de Montalegre abriu um pacote para colónias de férias a todas as associações de pessoas portadoras com deficiência, sejam elas ACAPO, motores, auditivos ou outro tipo de deficiência. Quem quis a ela, aderiu. Bem, hajam, há ACAPO de Lisboa, que voltou a aderir novamente, e quando se aderam novamente, quer dizer que foram bem tratados no ano anterior, e esse o facto que no ano anterior estiveram cá com 10 pessoas e hoje estão cá com 30. Isso tudo é um motivo de motivação e de saber estar a trabalhar na área da pessoa portadora com deficiência. Também quero dizer não como diretor, que já não sou diretor da ACAPO, mas sou sócio da ACAPO e que me sinto muito frustrado, muito triste, quando o colega meu de Lisboa vem aqui, estando eu numa unidade hoteleira que para si não é desconhecido, eles vêm, conseguem estar comigo, conseguem conviver comigo. Foi pela primeira vez em conheci o presidente da ACAPO de Lisboa, que não o conhecia, não o conhecia, é pela primeira vez que o conheci. Lidei assim o ano passado com a Vílio, com o de Soureiro, quero-lhes dizer que foi das pessoas que eu encontrei de boas, foi das pessoas que eu encontrei em termos de associativismo a querer dar uma volta a nível da área da pessoa portadora com deficiência visual a nível nacional, porque também chega a andarmos a brincar a nível nacional e ainda vem que aparecem jovens como o João Muniz e outros, querem dar uma volta a toda esta situação. Temos um percurso, hoje fizemos o reconhecimento à Vila de Montalegre, tivemos o apoio do Ecomuseu e desde já também é para agradecer ao David Teixeira, temos o apoio da Autarquia e iremos ter tudo isso, amanhã vamos às chaves, vamos fazer um concurso de pesca, se calhar para vocês comunicação social também vai ser muito importante, a primeira vez vocês verem os cegos a pescar, vamos também trazer coisas novas também para mexer vocês órgãos da comunicação social e que são vocês também contribuem muito para o nosso sucesso, porque sem vocês nós também não conseguíamos alertar, por vezes as nossas frustrações vão cá dentro. Eu disse, eu só tenho que os agradecer mais do que ninguém, porque se calhar até me sinto um menino, não menino, porque eu já sou um velho, um menino privilegiado, mas assim tenho muito que lhe agradecer, quando lhe vato à porta, tanto a si como toda a sua equipa da rádio, abrem-me sempre as portas. O que será para ti no parque? O que será para ti no parque? O que será para ti no parque? Legenda Adriana Zanotto